Acompanhe agora o perfil dos futuros ministros da equipe econômica do governo. Joaquim Levi, que vai assumir o Ministério da Fazenda, é formado em Engenharia Naval com mestrado em Economia. Esteve à frente da Secretaria do Tesouro Nacional no primeiro mandato do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Depois, foi secretário da Fazenda do Estado do Rio de Janeiro no governo de Sérgio Cabral. Nelson Barbosa, indicado para o Ministério do Planejamento, tem pós-graduação em Economia. De 2011 a 2013, foi secretário executivo do Ministério da Fazenda. Já exerceu diversos cargos na administração federal, como de secretário de Acompanhamento Econômico entre 2007 e 2008 e secretário de Política Econômica entre 2008 e 2010, ambos no Ministério da Fazenda. Alexandre Tombini é presidente do Banco Central desde 2011. Ele ingressou na instituição em 1998 por meio de concurso público. Desde então, já passou por diversos cargos, como a Diretoria de Assuntos Internacionais e a de Normas e Organização do Sistema Financeiro. Entre 2001 e 2005, afastou-se do Banco Central para trabalhar no escritório da representação do Brasil no Fundo Monetário Internacional.